Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vivenciando Profissões. Você é o nosso convidado para fazer uma viagem. Pois é, Amanda, mas nem precisa consultar uma agência. No programa de hoje nós vamos apresentar uma área de atuação que representa uma das principais fontes de renda da economia brasileira, o turismo. Turismo não é só meio ambiente e viagens. Turismo é uma atividade econômica e que hoje cada vez mais está sendo comprovado isso. O Núcleo de Turísticos, Netur, é o espaço para o aluno vivenciar e entender melhor como é a profissão na prática. O Netur, o papel fundamental dele é iniciar o aluno do curso de turismo no mundo do turismo, na atividade turística e propiciar a ele a prática. Então, aquilo que ele aprende em sala de aula como teoria, ele tem possibilidade de praticar aqui dentro do Netur. Nós temos quatro linhas de pesquisa. Nós temos a pesquisa em si, nós temos a área de eventos, nós temos a área de turismo, de ecoturismo e turismo de aventura e também trabalhamos com a área de planejamento. Então, essas vertentes que são aprendidas como teoria em sala de aula, os alunos têm a possibilidade de trabalhar dentro do Netur. Bem, a questão do estágio é muito importante, pois o estudante pode conhecer melhor o seu mercado de trabalho, a carreira em que ele optou e também é importante para a inclusão no mercado de trabalho. Para mim, foi importante, porque abriu portas. Eu comecei no hotel 4 estrelas em Copacabana, hoje eu estou no hotel 5 estrelas na Barra, de grande porte. E é importante, você aprende de fato como o mercado funciona, porque tem muita informação que na teoria é de uma forma. E quando você chega no mercado, dá de cara com o cliente e tem que adaptar o conhecimento que você obteve na faculdade para a prática, tem um pouco de diferença nesse aspecto. Bom, a formação acadêmica foi de extrema importância para a minha atuação profissional hoje. Hoje eu tenho uma empresa de turismo com um sócio também formado aqui na Veiga, além de amigo, se tornou sócio agora. E coisas que a gente estudou há 5, 6 anos atrás aqui dentro da Veiga, hoje a gente está vendo acontecer na prática e tem sido de fundamental importância para a tomada de decisão no mercado, para a antecipação de mudanças que ocorreram e que ainda vão ocorrer. Então, tudo que a gente viu aqui foi de fundamental importância para que a gente possa ter sucesso no mercado hoje em dia. A importância na área, por exemplo, para mim é o seguinte, é eventos. Eu adoro o ramo de eventos. E aqui no NETUR a gente trabalha com essa parte de eventos, com os alunos, com os professores, organizando os eventos não só do curso, como da faculdade também dando apoio. Então eu mexo agora, coloco em prática essa parte que eu aprendi lá, os 4 anos de curso, colocando em prática aqui na faculdade. O mercado de trabalho está bastante amplo. Ele tanto pode trabalhar na parte operacional com agências, operadoras, companhias aéreas, ou abrir o seu próprio negócio, que é mais a visão da veiga, né? Trabalhar com planejamento em turismo e abertura de negócios novos. O que você precisa fazer hoje é criar pequenas empresas e desenvolver novos produtos que se voltam à vida do carioca. Então você tem que ter hoje uma mistura de conhecimento sobre a história, o desenvolvimento da cidade, a diversidade cultural que a cidade oferece. Ele pode escolher trabalhar com turismo cultural, tem a parte do, a gente chama de turismo da natureza, que tem o ecoturismo, que é mais contemplação, e o turismo de aventura, que são os esportes de aventura adaptados para o turismo. Uma coisa num grau bem menor, mas com a segurança, com a gestão de segurança maior. Um profissional recém-formado, segundo dados do Sindicato de Turismo, ganha em média de R$ 500 a R$ 2 mil. Um profissional estabilizado ganha em torno de R$ 4 mil. Para fazer o check-in na hora certa e não perder o voo, o profissional tem que estar sempre atualizado. Para isso, a universidade oferece aulas de campo, visitas técnicas e a possibilidade de organizar eventos. Mas Rafael, e se a família perguntar quem vai te acompanhar e quanto tempo vai durar? A resposta é fácil, Amanda. Serão três anos e os profissionais que acompanharão essa viagem têm atuação no mercado de trabalho e bom conhecimento acadêmico. O Vivenciando Profissões de hoje mostrou um pouco sobre como e por que se tornar um profissional de turismo. Se ainda assim você tiver dúvidas, acesse o link Fale Conosco e mande sua pergunta. Não fique com dúvidas e faça a escolha certa. O Vivenciando Profissões fica por aqui. Até a próxima edição. Tchau! 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 Tchau!